Olá pessoal, Marlon aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje preparei um efeito bem bacana que é o vídeo dentro do texto, isso aí, bolei essa entrada hoje, estou trazendo para vocês aí tenho certeza que vocês vão curtir demais, mas antes quero te pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, vamos ativar o máximo de joinhas nesse vídeo e ativar o sininho para receber todas as minhas notificações, fechou? Então vem comigo aí para essa próxima aula do Sony Vegas que está bem bacana para vocês, vamos lá! E aí pessoal, vamos para a nossa videoaula de hoje aí com o Sony Vegas, eu separei esse efeito que eu acho muito bacana que é o vídeo dentro do texto, então eu bolei hoje, pode até, você pode usar até como uma intro aí para o seu canal você vai colocar o seu texto, o seu nome, vai ficar muito legal, eu separei dois vídeos aqui, bem bacana então vem comigo, estou com o Vegas aqui aberto sem perder tempo, vou aqui na minha aba Explorer e no meu material de trabalho então vamos trazer os arquivos para a timeline, eu vou trazer esse áudio aqui bem bacana que vai compor também né, aí o vídeo de hoje, vamos inserir aqui ó, vocês vão clicar aqui com o botão direito na sua timeline, insert video track e vai trazer os dois arquivos também, né, que são os vídeos, então eu vou trazer esse, né, esse vídeo aí ó, bem bacana que essa roda aí, ela vai ficar no fundo, muito legal e vou trazer também mais um efeito aqui, então mais uma videotrack vou trazer o flyer, que é um efeito bem bacana também, esse rastro de luz, ok? Então vai ficar muito legal, vamos igualar aqui as tracks para ficar tudo certinho e legal esse áudio aqui a gente pode encurtar ali um pouco, não precisa dele todo, então vamos igualar as tracks aqui, tudo ok e agora vamos colocar um texto aqui que é o nosso efeito de hoje, tá bom? Então botão direito na sua timeline mais uma vez, insert video track, botão direito mais uma vez, insert texto média e aí vocês vão colocar o texto que vocês quiserem, o nome aí do seu canal, enfim, né, o que vocês quiserem eu vou colocar aqui Marlon Franco, muito bem, ok? Vou selecionar uma fonte aqui bem bacana, quanto maior for a fonte, melhor, tá certo? Para esse efeito, então eu vou selecionar a fonte empate, ok? Então vamos vir aqui na lista, tá aqui, empate, muito legal, podemos aumentar aqui mais um pouquinho, né? Então quanto maior, melhor ainda, vou colocar ali em bold aqui para ela ficar mais forte ainda, certo? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, passou ali, pronto, vamos acertar aqui, beleza, ok? Então vamos ajustar aqui, pronto, certinho, tá aí. Então Marlon Franco, vai ficar aqui, né, vamos trazer o vídeo, né, para dentro do texto, afinal os dois vídeos aqui abaixo vamos desigualar aqui a track também de texto, muito bem, e o que vocês vão fazer agora? A grande mágica, ok? Vocês vão vir na track de texto, vai vir em modo de composição, então vocês vão vir aqui nessas três linhas aqui no caso é more, né, mas para quem tem aí o Sony Vegas traduzido, é mais então vocês vão vir aqui, ó, composite mode, em modo de composição, e vai vir em multiplay mask, ok? Então vai ativar essa função aqui, e olha só, né, vai ficar bem legal, ó lá, já está o vídeo dentro do texto, muito bacana, né? Eu achei muito legal ir para trazer para vocês hoje, ok? Então o nosso efeito já está aplicado, só que agora nós vamos, por enquanto só está esse efeito flyer, então nós vamos vir nessas, aqui vocês vão vir nessas duas tracks de vídeo, vai vir também em modo de composição e vai passar para adicionar, ok? Então vocês vão adicionar esse efeito, né, e também aqui na track de baixo, vai aplicar adicionar também e aí vocês podem ver que já vai estar aparecendo lá, ó, né, os dois efeitos dentro do texto, tá certo? Então tá certinho, ok, bem bacana. E aí no final, o que vocês vão fazer aqui? Aplica um feed out aí para dar um fim bem legal aí nos dois vídeos, né, aí e também no texto, ok? Então vocês vão selecionar a track de texto e as duas tracks de vídeo. Selecionar como que vocês vão fazer isso? Segura a tecla control no seu teclado, clique na track de baixo e na track de baixo também. E assim você vai vir, né, aqui, ó, bem nessa lateral, onde já está ali, ó, feed out e vai trazer para o centro aqui da sua track, ok? E assim vai vir todo mundo junto. Olha lá, pode parar aí, tá muito bom, ok? E já está pronto o nosso efeito de vídeo dentro do texto, junto com a música aqui que vocês vão ver agora. Então eu vou aplicar um preview aqui para vocês visualizarem melhor junto comigo, ok? E vamos lá, vou dar um play aqui, confiram aí. É isso aí, pessoal, ok? Vamos dar mais um play aqui para vocês visualizarem. Bom, é isso aí, gente, essa foi a videoaula de hoje, um tutorial bem simples, mas bacana, tá aí de se fazer para você começar algum vídeo no seu canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo aí no seu coração e até as nossas próximas aulas com o Sony Velho. Até lá, tchau! Mais uma videoaula para vocês aí com o nosso querido Vecas Pro, espero que vocês tenham curtido o efeito de vídeo dentro do texto. Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando que as minhas redes sociais não estão passando aqui em cima, me sigam lá, me sigam lá no Instagram e no Facebook, ok? Posto todos os meus trabalhos também por lá. Fiquem ligados aí no canal, que eu vou estar trazendo promoções e enquetes para vocês aí. Confiram e se preparem para os próximos unboxers aí que já estão pintando na área, ok? Então, um beijo no coração, fiquem com Deus e até as nossas próximas videoaulas com o Sony Velho e também com o Contra Shopping. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho